Quarta-feira, são exatamente aqui uma e meia da tarde na cidade de Periperi registrando aqui, flagrante, o senhor, senhor já de idade aqui a rua Capitão Manel de Oliveira, cansado de esperar pela prefeitura mesmo resolveu tapar aqui alguns buracos e fica aqui na proximidade da sua residência aqui registro, aqui o flagrante cidadão aqui fazendo sua parte, tapando aqui os buracos essa é a realidade, a triste realidade aqui da cidade de Periperi O que é o nome do senhor? Luiz Marques Seu Luiz, o que o senhor está fazendo aí? Eu prefiro os municípios e aqui quando está cheio de água se tem pessoa sentada aqui para sentar roga água na parede, olha quem está sentado ali também roga na parede que ali, lá naquela rua também ficou drogato eu resolvi fechar essas necessidades um, dois, três, quatro, cinco lágrimas O senhor está fazendo por conta própria? Eu morri a conta, com cimento com dinheiro no meu bolso Cansou de esperar? Esperei e enroei Se eu fosse esperar eu morria a língua e tudo mais de buraco Eu morri a conta, com c志. Eu morri a conta, com cimento com dinheiro no meu bolso Eu morri a conta, com cimento com dinheiro no meu bolso